Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço de Análise e Comentários do Dia. Estamos em face de um preenchimento de um preceito legal incriminador, quer dizer... A venda ambulante desordenada no país passou a ser parte da nossa cultura. Associada também a esta questão está o incumprimento das regras de trânsito. Isso é uma questão claramente que se consagra no nível da consciência cívica das pessoas. Podemos então justificar ou analisar esta questão, doutor? Podemos encontrar aqui um ato claro de perca do amor ao próximo. Eu já comprei produtos na rua, não é? Sobretudo ali na Fresca Angola, onde há aqueles meninos que vendem latas. Eu já comprei. Deverá ter praticado aquela ação sob efeito de alguma substância psicotrópica, não é? É assim que se responsabilizam os entes públicos em face de calamidades. Muito obrigado por nos ter acompanhado em mais uma edição do Espaço Comentários do Dia, daqui da Palanca TV. Obrigada por teres estado conosco.